Muito bom dia, oficialmente, bem-vinda aqui às três da manhã. Está a gostar de acordar de manhã? Sim, já porque é convosco. Mas para mim, é o normal, este horário é ok. Estamos no segundo turno, sendo mães. Pois claro. Vamos às crianças à escola, já estás, desperta e pronto. Já estás a viver uma espécie de segunda vida nesse dia, não é? Sim, completamente. Mas como estou a filmar noites há cinco semanas, ter acordado às sete da manhã, quando normalmente adormeço às sete da manhã, ou até mais tarde, está a ser um bocado atrofiante. Mas isto é sempre para abrir. Tudo se faz. Tudo se faz. O que estás tu a filmar? Podemos saber? Podemos saber. Claro, claro que podemos saber. Estou a filmar Projeto Global, que é um filme inspirado nas FP 25 de Abril, que dada o panorama atual, acho que nunca fez tanto sentido, sempre fez. Então agora faz realmente sentido e é muito comovente e assustador tudo o que se está a passar e o filme tem essa importância, claro, mas não pretende ser moralista, fundamentalista. em didático ou seja, inspira-se em factos reais em personagens, em pessoas reais para contar uma história e é o olhar do realizador neste caso e porquê que gravam tão tarde? porque a luta faz-se de noite a luta armada é clandestinidade também há coisas durante o dia a passar pelas ruas e pelas pessoas isso há, mas acontece muito de noite e a noite tem uma magia que de facto o filme carrega e traz imagens, texturas e sensações, e mesmo estas personagens a inquietação, a procura a dúvida, a incerteza, o medo o receio quem és tu neste filme? quem sou eu? e para onde vais? não sou eu já nem já disseram várias vezes que temos até às 10 o projeto global a personagem chama-se Rosa é uma mãe solteira atriz por isso há aqui um por isso há um alvo muito riquinho para a polícia da altura sim, meta, meta sim, sim, sim e é uma jovem mulher que se politiza pós 25 de Abril como aconteceu com a maior parte dos jovens na altura vem de Moçambique antes do 25 antes do 25 de Abril e ela é uma jovem mulher com as suas convicções e tem alguma atividade política no início do filme e que íamos acompanhando a entrada dela na organização das FP 25 de Abril uma organização, para quem não sabe clandestina armada que lutava para um futuro melhor para que o fascismo não voltasse para uma justiça social para um equilíbrio social todos esses valores claro que as coisas descambaram mas o filme lá está como eu disse há pouco quer retratar as personagens o que elas viveram o que elas vivem o que é que elas procuram as suas inquietações quem é o hotel neste filme? ah não se pode saber ah não se pode dizer quando estreia pelo menos sabemos isso quando é que está previsto para o ano para o ano? para o ano ok não sei se Bonnie Tyler quando diz que quer um herói se quer um herói específico ou se pode ser um herói qualquer ah tipo o Batman o Aquaman por exemplo por exemplo e ela entra neste filme Aquaman 2 já está há um bocadinho do filme ela entra Jani e Zhao que está connosco aqui olá isto já foi noutra vida digo olá como se não tivéssemos falado mesmo há bocadinho não é assim mesmo sempre pronto sempre que havíamos o microfone olá olá como estás como foi entrar neste filme que para ti se calhar já foi noutra vida foi noutra vida como disseste sim foi 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 sem dúvida mas foi uma experiência mesmo muito isto torna-se um bocado clichê porque é sempre o que dizem muito gratificante muito gratificante muito prazerosa não mas é verdade muito bonita não mas foi mesmo foi a primeira vez que tu trabalhaste com este tipo de realidade ou seja em termos de orçamento de produção sim 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 de dimensão de escala de responsabilidade o exemplo do que é quão maior é coisas do género lá se eu quisesse tinha lá se eu quisesse tinha panquecas feitas na hora porque tinhas um fazedor de panquecas fazedor 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 de panquecas não quer um fazedor de panquecas quem é que não quer não ou seja aquilo era tudo muito à medida personalizado e havia-se cuidado claro isso sente-se de diferença não é porque podes pedir eu não diria uma garrafa de vinho não é mas não sei nunca se sabe olha para a próxima vou tentar exato vou tentar mas depois se der eu depois ligo podias e acontecia não é não mas havia há essa possibilidade sei lá e eu acho que tu sentes a dimensão pelas centenas de pessoas porque olhas à tua volta aquilo é tudo muito grande e vês muitas pessoas mesmo muitas pessoas mas onde gravaram? onde é que isto tudo acontece? isso foi em Londres em Leavesden no estúdio onde filmaram o Harry Potter por exemplo e onde há lá o parque temático do Harry que fascínio como é assim muito possível que um ator ou uma atriz aqui em Portugal faça uma coisa dessas é possível como acontece e eu estou cá para dar o exemplo de que amigos amigas é possível é mesmo é que parece aquele discurso dos Oscars ou dos Globos de Ouro o sonho é possível não desistam mas a verdade é que é um bocado isso e é no momento em que por isso é que eu acho que a representatividade é importante não é falácia a meu ver claro que para mim para encher cota pronto isso é outra questão mas a representatividade é importante em todos os lugares no sentido em que quando as pessoas vêem alguém semelhante percebem que é possível que é alcançável no sentido em que conseguem ver alguém parecido a elas e pensam ok eu consigo chegar lá eu também posso ser esta pessoa e para mim isto é que é importante no sentido de abrir caminho dar a mão o que for e foi muito divertido muito gratificante mas chamaram-te como fiz self-tape tens um agente não é? tens alguém que trata da tua carreira sim da minha carreira não mas é um agente faz isso o que é? eu vejo as coisas de uma forma mais leviana qual é a tua forma de ver? é mais leve é mais na desportiva com seriedade com dedicação com muito cuidado com muita persistência que esta profissão é preciso ter muita persistência a malta acha que isto é muito bonito ouvir não e continuar é é muito isso ou seja acham que há aqui um glamour e há aqui uma coisa um genessequai uma coisa muito bonita da nossa profissão que eu não a mim ou seja acho que pode ser isso claro mas não é isso esta profissão é preciso mesmo muita persistência muita coragem muita resistência e e e muita muita dedicação e foi assim fiz uma self-tape tenho uma agente de facto que conseguiu a self-tape através de uma casting director de uma diretora de casting que é a função é faz o puzzle do elenco exato vai pescando vai procurando as pessoas e vai encaixando-as e essa essa diretora de casting eu conheci no Passaporte que é um festival de atores organizado pela Patrícia Vasconcelos e e é um festival só para perceberem que dá oportunidade aos atores e aos diretores de casting do mundo conhecerem-se basicamente é tipo um speed date porque às vezes não é só não tem a ver com ser bom o suficiente tem mais a ver com olha aqui esta pessoa ela existe ela existe e saberem que elas existem é mais isso e isso fez com que conhecesse esta diretora de casting esta diretora de casting passado uns anos entrou em contacto para este casting fiz o casting e passei foram duas fases até conhecer o realizador o James e um dos produtores correu bem e lá foste sim lá fui eu lá fui eu durante a pandemia fazer a Stingray que é uma vilã que aparece então neste Aquaman e o Reino Perdido mas há aqui um pormenor acerca da Stingray vamos ouvir aqui uns segundos de uma cena dela que nos intrigou vamos ouvir vejam lá se reparam o que é aqui há uma tu és bilíngue neste filme porque tu estás a falar inglês a dizer assim estás a brincar comigo não sei o que não sei o que e ele vem tu e tu leva-no daqui explica lá porque é que tu também falas português no filme porque o James sendo uma pessoa bastante inteligente o James é o realizador é o realizador desculpem trato-o como se fosse o meu colega o meu paraí James o realizador sendo ele uma pessoa bastante inteligente e tendo uma visão para além das coisas óbvias ele perguntou-me ele sabia que eu ele sabia antemão que eu falava várias línguas e perguntou-me quais e ele perguntou-me se estaria confortável e disponível em falar essas línguas com a minha equipa e eu disse pá incrível voz maravilhosa fiquei logo pá com a tua equipa no filme ou seja provavelmente para dar a entender que a tua equipa também é de várias nacionalidades exatamente e eu fiquei mesmo muito feliz com isso e de repente quando eu recebo o guião o argumento isto é uma coisa que eu partilho convosco mas fica entre nós ninguém está a ouvir isto ninguém conta ninguém ouve não 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 guardam o segredo claro pronto não me ocorreu o português vocês acreditam nisto acredito eu estou-me aqui a espor toda a esbardalhar-me toda porque acho que também é preciso alguma honestidade nas coisas eu não me lembrei do português porque a verdade é que eu aqui nunca fui vista como portuguesa lá fora é muito mais fácil pensar no espanhol no francês no alemão no italiano claro mas a verdade é que estás a falar português quem é que se lembrou? alguém se lembrou? foi o James foi o realizador porque ele pensou a Janine nasceu em Portugal a língua que ela domina das línguas que ela domina melhor é o português vai ser o português vamos embora quando tinhas problemas em carregar as tuas coisas sei lá mochilas pedias a Jason Momoa que é assim um homem muito forte não se calhar pedia ao assistente dele a um dos assistentes dele que ainda é maior que ainda são maiores então lá todos mas aquilo é só tamanho da ideia de ser um fofinho é é um teddy bear é um bom gigante é um bom gigante é um rockstar não é acho que é assim eu não conhecia muito bem a malta pergunta-me por ele como se fosse como se fosse como se fosse jantar lá à casa exato